Nesse monte, porque Jerusalém é feita de vários montes, montes e vales também, dentro da própria cidade, vocês veem baixadas e subidas. E esse aqui é o edifício do parlamento, depois nós temos também o Supremo Tribunal de Justiça, deixa eu ver se a gente vai alcançar vê-lo. E os edifícios governamentais de todas as oficinas, os escritórios do governo. A gente pode entrar lá no parlamento? Pode, tem que agendar visita. Tem que estar bem no Supremo Tribunal lá? Também, tem que agendar visita todo o grupo, porque é grupo, daí eles deixam, marcam o dia, a hora, porque tem o controle de segurança na porta, eles ficam... E tem um guia local que leva no Supremo Tribunal de Justiça e também no parlamento. Podemos marcar para quem quiser na próxima viagem, combinar todo mundo, porque quem realmente vem a gente pode fazer isso. Pode fazer isso. Inclusive no parlamento, eles levam para todo o parlamento assim, tem lá também as vitragens de Chagall, desse artista famoso Chagall. As vitragens no parlamento. E aqui nós temos um parque muito grande também, um espaço verde que tem aqui em Jerusalém. A gente já vai aqui subir para ver a parte da cidade velha, gente. Não, pode ser depois, pode ser depois. Não, fala agora, para dar tempo, fala não. É, porque depois eu preciso do microfone, para ficar falando aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, a gente vai fazer um amigo secreto, tá? Todos vocês estão convocados. É uma reunião que a gente faz nas vésperas de ir embora e é muito bacana. E a gente, eu passo com os nomes e vocês pegam e aí vocês vão orar por essa pessoa, né? E também vai dar uma lembrancinha para ela, tá? A gente, estipular valores fica muito relativo, mas nada que venha a ser difícil e penoso. Que tenha amor e pronto, né? O seu melhor, o que você gostaria de ganhar e o que você pode, né? E aí vocês ficam à vontade, nós vamos estar aqui na Terra Santa, né? E é um evento muito bacana, tá? Eu creio que todo mundo está de acordo, porque não tem por que ficar fora, né? E eu vou passar... Você tem o motorista também? Não. Eu não vou passar por que ele não entende de português. Tá bom. Ela traduz? Ela traduz? Eu acho que sim. Então tá, vai falar com o nome dele aí. Vai cair, vai cair. Ela traduz. Ele não tem que concordar não, ela já sabe. Ele vai gostar. Ele vai cair em barro. Não, não, vai ter todos os nomes dentro. A democracia é por pensamento. Ela também, né? Ela também tá. Ela tá também. Ela tá também, porque a gente coloca sempre a naquilo. Olha assim, pessoal, eu vou pedir pra vocês, mas já tá determinado. Eu vou comunicar com o que eu decidi. É porque já tá tudo pronto. Vou comunicar o que eu dei pedido. Ninguém pode sair fora, senão, bagunça tudo. Vocês não têm escolha, não tem escolha. Oi, amigo. E aí, quem me tirava, dá um anel de ouro. Epa, quem me tirava, dá um anel de ouro. É, quem me tirava e dá um anel de ouro. É, quem me tirava e dá um anel de ouro pra Israel. É, que é pra glória. Tá, tá ótimo. Hein, gente. É... Como que era um deno? Yusri. Olha, gente. Vai participar também a Simone, a nossa guia. E o Yusri. 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 Não, 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 não Ius... Ius... Iusri Iusri My friend Iusri My friend Gente, é isso aí Então eu vou passar já pra pegar os nomes Eu também fico muito ansiosa, eu fico assim curiosa E que dia vai ser? Meu coração até bate, sabia? Quando eu vou pegar esse nome Que dia vai ser? Vai ser no sábado Vai ser no sábado depois do jantar Vai ter um espaço lá no hotel A gente vai ficar lá Eu quero tirar o Gideão Me dá o papelzinho do Gideão Eu quero tirar o Gideão Não, é só tu te informar É É Seja o secreto Sabe como que você chegava nossas pessoas? Você chega pra você Compre seu nome Eu posso orar com você? Aí você toma nota É Só que você pensar em orar Você vai lembrar o Gideão É Pois é